E a partir de agora aqui na nossa estação, ecologia e esportes náuticos tem nome, Planeta Água. Você sabe o que é o manguezal? Você sabe para que serve o manguezal? O mundo inteiro se preocupa com a natureza, com a ecologia, com a fauna e com a flora, e muitas espécies marinhas dependem do manguezal. Veja a matéria com Paulo Cintura. No encontro das águas do rio Mampucaba, com o mar de Andra dos Reis, existe o manguezal. O manguezal este está sendo gradativamente degradado. O Hotel do Borte Preocupado patrocina um projeto de gerenciamento e recuperação desse manguezal, assim como a sua fauna e flora. O manguezal tem a capacidade de transformar a luz solar, a água e os minerais em tecido vegetal, em nutrientes. Ou seja, o peixinho nasce no mar, vem para cá, encha a barriguinha, fica fortinho e volta para o mar. Na verdade, isso é um grande restaurante infantil, uma enorme creche. Se vocês não sabem, existem 16 milhões e 530 mil hectares de manguezais no mundo. Para ter uma ideia, um hectare corresponde a um campo de futebol. No Brasil, são 2 milhões e 500 mil hectares, correspondendo a 16% dos manguezais do mundo. Sendo que esse manguezal, quem toma conta é o Hotel do Borte e o biólogo Mário Moscatelli. Mário Moscatelli é responsável pela criação e recuperação de manguezais das lagoas. Rodrigo de Freitas, Marapendi, Tijuca, Praia da Chácara e Manguezal do Cansado, em Angra. E também aterro sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias. Esse é o biólogo Mário Moscatelli, membro da Sociedade Internacional de Manguezais e Ecossistemas. Eu não falei tudo não, né Mário Moscatelli. O homem também é consultor das prefeituras municipais de Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Paratia. Tô certo, Moscatelli? Tá perfeito, eu fui chefe do Departamento de Controle Ambiental da Prefeitura de Angra dos Reis, de 89 a 91. E atualmente dou consultoria para várias prefeituras aqui da região. Positivo, vamos conhecer a mãe? Tem mosquito? Não, tudo tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Basicamente, quais são as funções do manguezal? Bom, a gente tem duas principais, tá? Que é uma área de reprodução, uma verdadeira maternidade da zona costeira, tá? Além disso, você pode encarar a área do manguezal, as florestas, como um verdadeiro supermercado. Agora, tem uma outra função também importante, que o manguezal, o sistema das raízes do mangue, das espécies vegetais do mangue, elas conseguem agarrar o segmento, tá? O segmento que vem do continente e muitas vezes vem até do próprio mar. Então, ela funciona como um verdadeiro agente anti-erosivo. Ela protege a força dos movimentos de maré. Então, se não houvesse os manguezais, como acontece na Baía da Guanabara, o que que acontece? Acontece que a Baía da Guanabara está perdendo profundidade. Por quê? Porque foram cortados os manguezais e os sedimentos não têm onde ficarem retidos. E esse segmento vai tirando a profundidade das baías e o enceado. Aqui na Baía da Ilha Grande, felizmente, ainda existem manguezais. E com isso, está garantida a profundidade da baía. Pô, Moscatelli, quais são os bichos que vivem aqui nesse manguezal do Hotel do Bosque? Bom, os bem característicos são os caranguejos, tá? Que habitam as áreas de manguezal, os sirios. E você também tem uma diversidade bastante grande de aves, tá? Sendo que nos manguezais você encontra até aves que praticamente estão em extinção. No Brasil, aqui não, né? No caso, mas é o caso do Guará, né? Que é uma ave de fumagem toda avermelhada. E quanto ao ecoturismo? Bom, países como a Venezuela já tem um programa de ecoturismo em áreas de manguezal que consegue faturar por ano 7 milhões de dólares, né? Só através da ave de fumagem. Essa novidade está chegando agora em Angra dos Reis, na Baía da Ilha Grande. E a gente espera que a mania pegue. Ô, Moscatelli, eu estou vendo aqui umas flores bonitas, lindas, bem à margem do manguezal. Que flores são essas? Bom, você tem tantas flores do algodoeiro de praia, né? Como também bromelos que estão associados ao manguezal. Muito bonitas mesmo, hein? O que eu estou vendo aqui agora é o biólogo Vital, responsável pela criação e reprodução de robalos aqui no manguezal. Tudo bem, Vital? Tudo bem, meu amigo? Ô, Vital, o que tem a ver robalo com o manguezal? O robalo depende essencialmente do manguezal para a sua reprodução. A criação e reprodução do robalo faz parte também do projeto Hotel do Porto. Projeto para a recuperação do manguezal, da sua fauna e da sua flora. E se você é ligado em natureza e no ecoturismo, venha pra cá conferir. Tá muito bonito! Segundo as estatísticas, existem cerca de 8 milhões e meio de crianças abandonadas no Brasil. 38% desses meninos e meninas nunca chegarão aos 18 anos, por causa de doenças, de abusos e da violência nas ruas. Essa é a nossa triste realidade. A Criação e 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 a Criação. A Criação e a Criação e a Criação e a Criação. A Criação e a Criação e a Criação e a Criação. Obrigado.